Então, aqui a gente já começa com um grande desafio, que seria realmente a definição do que seriam experiências psicóticas. Na literatura, a gente tem uma variedade muito grande dessas definições. E isso já traz tanto das definições como também dos instrumentos de avaliação. Isso já traz para a gente um grande desafio, porque isso tem implicações nas taxas de prevalência, nas taxas de transição e no impacto na relevância clínica que traz. Então, aqui a gente tem duas revisões, uma mais recente, que tenta chegar no consenso mais próximo de uma definição mais comum, que seria um fenômeno que simula sintomas psicóticos positivos experimentados pela população geral na ausência de transtornos psiquiátricos. Então, são experimentações de alterações perceptuais, ideias bizarras, pensamentos mágicos, que vão surgindo de forma sutil e subclínica nessas crianças e adolescentes. Aqui, essas duas experiências psicóticas subclínicas, como eu trouxe já para vocês. E eu trouxe aqui também o que seriam os sintomas psicóticos subclínicos. Isso, o Vanois, que é um grande estudioso nessa área, ele tenta trazer essa diferenciação, os dois ainda subclínicos, na ausência de um transtorno mental. Mas o que diferenciaria a experiência do sintoma, seria uma valência negativa, afetiva, relacionada a essa vivência. Então, na experiência, o sofrimento, o desconforto, ele tende a ser menor do que quando a gente observa já um sintoma. Isso não só também na valência afetiva, mas também na frequência, como eu vou detalhar um pouquinho para vocês. E aqui, um outro grupo, tenta mudar, discutir um pouco essa nomenclatura de experiência psicótica para experiências subjetivas não usuais. Isso tentando tirar um pouco o estigma do que seria já a psicose, porque como também a gente vai ver, nem todas as pessoas que experimentam esse fenômeno desenvolvem um quadro psicótico mais na frente. E aí, a gente, então, está falando, nas experiências psicóticas, de alterações qualitativas, ideias persecutórias, anormalidades perceptuais, experiências bizarras, pensamentos mágicos, e essas alterações quantitativas, na frequência, intensidade, sofrimento e prejuízo funcional. Aqui, dos instrumentos de avaliação, infelizmente, a gente não tem um padrão ouro desses instrumentos. Essas revisões trazem aqui os mais usados, e eu vou destacar a CAPE, porque ela é a que traz uma abordagem, uma avaliação mais completa, não só dos sintomas positivos, mas dos sintomas negativos, e também do sofrimento que traz, o desconforto que traz. Avalia também a frequência desses fenômenos. Diferente dessas outras, que avalia mais essa primeira, a MIS, que avalia mais pensamento mágico, e essa última, que seriam mais as alucinações, as alterações perceptuais. Em relação à prevalência, como eu trouxe, já com essa dificuldade, tanto da definição como de instrumentos, a gente tem uma variação bem grande. Aqui são dois estudos com a meta-análise, que tentam mostrar essa prevalência. A primeira são estudos só em crianças e adolescentes, que tem uma variação de 4,7% a 35,5%, com uma média de 17% na faixa etária, dos 9 aos 12 anos, e uma média de 7% entre 13 e 17 anos. A gente vai ver que esses achados se repetem, mesmo com essa variação, essa média se repete em estudos mais na frente, que eu vou mostrar também mais adiante. Esse segundo estudo é um estudo maior, que englobou mais estudos, no entanto, também incluindo a população adulta, onde se viu uma prevalência de cerca de 7%. E aí, qual a trajetória da criança e do adolescente com experiência psicótica? O que é que acontece? Qual seria a relevância aí de a gente entender e estudar a experiência psicótica na infância e adolescência? Que fatores de risco? O que é que está relacionado com o surgimento? O que é que leva ao surgimento dessas experiências? E o que é que acontece nessa trajetória? Que essas crianças podem desenvolver uma psicose ou outros transtornos mentais mais adiante. E aí, eu acho que, assim, uma relevância a gente já tem mais claro aí, que é pela prevalência. Tem uma prevalência significativa nessa população. Não só na infância e adolescência, como na população geral, mas, como a gente viu, as crianças e adolescentes apresentam mais. E o outro é que, será que a gente está pensando, a gente está diante de crianças e adolescentes que já estão, que podem ser identificados, né, nessa evolução para a psicose. E daí, a gente teria um foco aí de uma intermissão precoce? Ou até numa teoria, numa perspectiva mais teórica, pensando mesmo, né, Será que a gente está diante da etiologia, né, da esquizofrenia? E essas crianças e adolescentes seriam foco, né, de estudo nessa tentativa de identificação? Então, é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. O que é que acontece nesse percurso. Então, começando pelos fatores de risco, né, a gente tem, já descritos, né, os demográficos, né, Que é ser jovem, sexo masculino, fazer parte de minorias, baixo nível educacional, baixo nível socioeconômico. E os ambientais, trauma, negligência, bullying, estresse, uso de substâncias e urbanicidade. Outro fator de risco, né, que tem uma relevância clínica bem importante, né, nesse tema, É a associação com trauma, né, então as experiências traumáticas, né, As crianças que foram expostas a experiências traumáticas, Elas têm mais chance de desenvolver, tem uma associação muito grande, né, Uma chance maior de desenvolver experiências psicóticas, né, ainda na infância e adolescência. Esse estudo aqui, né, mostra bem essa associação, né, com os eventos traumáticos, né, Com a intenção de ferir, de machucar, né, como o bullying, o abuso físico e emocional, né, Que estariam associados a essa presença das experiências psicóticas. E aí, não só esses fatores de risco, né, como outros também que foram identificados, né, Como as alterações, né, associação com problemas emocionais e do comportamento, né, Como foi visto que crianças, né, de 3 e 5 anos já apresentavam algumas alterações, né, Como a reatividade emocional maior, comportamentos agressivos e sintomas ansiosos e depressivos. E aí a gente tem o modelo, né, de propensão, persistência e prejuízo, né, Que é um modelo, né, em que a gente entende, né, como inicialmente um componente genético, Uma predisposição, né, essa propensão a desenvolver a experiência psicótica, Que sendo exposta, essa criança sendo exposta a estresses ambientais, né, Levaria ao surgimento da experiência ou o prolongamento já dessa experiência. E essa persistência ali chegando, levando a um sofrimento, a um prejuízo, Que levaria à procura, a uma ajuda clínica, né, Onde ali já teria uma relevância clínica de a gente olhar, né, E se preocupar ali clinicamente com essa experiência. E aqui, repetindo um pouquinho, a gente tem então a pessoa A, né, Que teria o desenvolvimento, né, o surgimento da experiência psicótica, Mas que remitiria depois, né, que a maioria, né, acontece, tem essa evolução. A pessoa B, onde tem uma exposição traumática, uma situação traumática, Onde tem, vive a experiência psicótica e ela persiste mais, Ela leva um sofrimento maior ali, mas também tem uma remissão. E a pessoa C, que teria um estressor, né, crônico e maior, por um tempo maior, Levando a essa experiência psicótica e que isso perduraria ali, né, mais tempo, Levando a um sofrimento e, consequentemente, um impacto, Tendo um impacto clínico, precisando de uma ajuda, né, clinicamente. E aí, a evolução para a psicose, o que a gente tem? O que é que os estudos mostram, né, nessa conversão aqui? A gente tem duas cortes, né, bem grandes, né, que são cortes famosas da Nova Zelândia, né, Onde foi a primeira, né, que durou 15 anos, né, Viu, né, que a presença da experiência psicótica aos 11 anos estava associada ao surgimento De um transtorno esquizofreniforme, aí, aos 28 anos, né, Com uma chance, aí, né, de 16 vezes, aí, o desenvolvimento de um quadro esquizofreniforme. Prolongando essa corte, né, uma continuação, né, chegando a 20, durando 27 anos, né, Chegando a esse grupo, né, ser avaliado aos 38 anos, Foi visto, aí, também, um risco, né, de desenvolver a esquizofrenia, né, Um risco relativo de 7,4%. Nessa primeira corte, né, também foram avaliados outros desfechos, Mas não teve uma associação muito clara, aí, nem com sintomas de mania, Nem com sintomas de depressão. Tem uma crítica em relação ao que foi avaliado, também, em relação à ansiedade, A sintomas ansiosos, que a gente também, vou detalhar um pouquinho mais na frente. E, na corte, nessa segunda corte, né, Teve uma associação, aí, com o transtorno de estresse pós-traumático E tentativas de suicídio. E aí, aqui, a gente tem, também, uma corte mais recente, né, Uma corte chinesa, com um N bem importante, Onde a gente volta a pensar, aí, nessa questão da estabilidade das experiências psicóticas e a persistência. Então, tiveram dois grupos, né, Um grupo que se manteve estável, ou até remitiu à experiência psicótica, E o grupo que teve o aumento das experiências, né, Então, mais uma vez, se tornando mais frequente e levando a esse sofrimento. E aí, o grupo que teve o aumento das experiências, né, Evoluiu, tinha uma chance de evoluir para transtornos psicóticos, Também para qualquer outro quadro psiquiátrico, né, E transtornos não psicóticos. E aí, a gente tem uma revisão, uma meta-análise, Agora, de 2020, né, Em que chega aí a uma prevalência, né, De 9,8% nessa população, né, E o que é que ela traz, né, Também, ela mostra que as crianças que experimentam, Experiências psicóticas, Tem três vezes, aí, mais chance, né, De desenvolver qualquer outro quadro psiquiátrico, E quatro vezes mais chance de desenvolver um transtorno psicótico. E aqui, eu acho que tem uma importância, né, Eu acho que nessa revisão que aí a gente consegue, né, Ter um, um, Essa visão mais clara também, né, Mais concisa aí desse curso, É que coloca aí as experiências psicóticas, né, Como marcador de vulnerabilidade, de fato, Para transtorno mental. Então, não só para quadros psicóticos, né, Mas também para outros quadros. Então, a gente está ali diante, né, As experiências psicóticas, Tem essa relevância clínica, Que é o que eu comecei a falar, né, Porque, né, a gente estudar, A gente entender um pouco dessas experiências. E aí, a gente se pergunta também, né, O que é que levaria? Por que que essas, então, A gente sabe que elas persistem, né, Que elas continuam, né, Não a maioria, mas alguns, né, Continuam a ter, a vivenciar esse fenômeno, né, Então, o que é que leva? Por que que elas persistem? E aí, a gente tem, Não tem muitos estudos, né, Em relação a esses preditores de persistência, Dessas experiências psicóticas, Mas a gente tem um, Esse, também mais recente, Que mostra, né, Que o que estaria relacionado Relacionado a serem os sofrimentos, Os sintomas depressivos e o sofrimento. Então, mais uma vez, Essa valência afetiva. Então, ter experiência psicótica, E ela ter esse impacto, Trazer esse sofrimento para a criança e adolescência, Já tem uma relevância, né, Já tem uma relevância clínica, aí, importante. E ele é o que estaria relacionado, Realmente, aí, com a persistência. Sem sintoma depressivo associado, Sem esse sofrimento associado, Diminui bastante a chance, né, Dessas crianças evoluírem, Persistirem, né, Com essa experiência psicótica, tá. E aí, dentro dessas experiências, Esse estudo tenta entender, né, Quais seriam as experiências Que levam a esse sofrimento, né, Então, quais são os tipos ali, né. E aí, foi visto que as experiências bizarras, As anormalidades perceptuais E as ideias perceptórias, Estariam relacionadas a um maior sofrimento, Sintomas depressivos e prejuízo funcional. O pensamento mágico, Que é muito comum na infância e adolescência, né, Não estaria relacionado, né, A esse sofrimento, a esse prejuízo, Ou seja, Talvez com uma valência afetiva, né, Menor, negativa menor, né, Que não traria esse impacto clínico, né, Mais pra frente. E aí, aqui, Esse outro estudo, né, Que tenta fazer essa diferenciação, né, De entender aí, Porque vocês devem estar me perguntando, né, Mas será que a gente está falando, então, Já de alto risco para a psicose? Onde que isso se encaixa, né, Então, eu trouxe isso também para a gente também Tentar nortear um pouco isso, né, Que seria essa tentativa de fazer a diferença, né, Do que seriam as experiências psicóticas relatadas, né, Pela população, As clinicamente relevantes, né, E os sintomas psicóticos atenuados, né, Positivos atenuados, né, Que a gente tem, de fato, uma dificuldade, né, Eles têm uma interseção, Muitas vezes é difícil a gente entender, Realmente, em que momento essa criança E o adolescente se encontra, né, E também que a gente consegue, Ao mesmo tempo, também entender Que pode ter essa progressão, Esse contínuo, né, Que começaria com uma experiência psicótica Relatada, sem essa valência, Sem esse prejuízo, Sem esse sofrimento, Levando depois a uma relevância clínica, Onde é confirmado ali, clinicamente, Que existe essa experiência, E um pouco mais pra frente, Evoluindo aí, né, Aumentando a frequência, né, E a intensidade chegar, né, Nos sintomas psicóticos positivos, né, E aí a gente entra exatamente Na clínica de alto risco pra psicose Na infância e adolescência, tá, Então a gente também tem os subgrupos, Igual que é descrito nos adultos, né, Então seriam os sintomas psicóticos Atenuados, né, Os sintomas psicóticos breves, Intermitentes, E o risco genético de deterioração. Nos sintomas psicóticos positivos, né, Atenuados, né, A gente tem ainda uma frequência Ou intensidade abaixo, né, Da subclínicos, né, E já com sofrimento, tá, E já com prejuízo funcional. Nos sintomas psicóticos breves, Intermitentes, A gente tem uma duração Menor de uma semana, Com resolução espontânea, né, Sem uso de medicação, E também já com prejuízo funcional. E no risco genético de deterioração, Seria, né, O parentesco de primeiro grau Com alguém com transtorno psicótico, Ou transtorno de personalidade esquizotípica, né, E mais uma queda do funcionamento, tá. Eu destaquei aqui os sintomas psicóticos breves, Atenuados, Porque a maioria nessa revisão, né, Mostra, né, E que também o que a gente, Quando a gente fala das experiências psicóticas, né, Como fenômeno de, Dos sintomas positivos, né, De vivenciar esses sintomas positivos, né, Então, é a maioria das crianças, né, Apresenta essa, Estão agrupadas, né, Com essas características, né, E aí, O que é que a gente tem de intervenções? Ainda muito pouco, né, Então, essa revisão mostra aí, né, Que a gente tem apenas três estudos, né, De intervenções, Sendo só oito ensaios clínicos randomizados, E só dois que testam aí a eficácia de prevenção para a psicose, né, Que um é a terapia comportamental versus uma terapia reflexiva, né, E o grupo de TCC que foi submetido ao TCC, Não teve conversão para a psicose, né, Isso em um ano de acompanhamento, E o uso do ômega 3, né, Que eu acho que é o que é bem falado aí, né, Que teve uma redução também da conversão, Também em 12 meses nessa criança, Em crianças e adolescentes. No entanto, Esse estudo não foi replicado, né, Nessa população tem um estudo em adulto, Em que não teve essa evidência que foi encontrada, né, Na infância e adolescência, tá? Então, a gente não tem evidências científicas suficientes aí, Para se indicar um tipo de tratamento Com o objetivo aí de prevenir a transição para a psicose. A gente, infelizmente, a gente ainda não tem, Apesar de ser, né, tudo que eu trouxe aí, Ser uma população que precisa ser investida, Ser olhada aí. E o que é que a gente tem, né, O que é que se sugere, né, Que seria minimizar, Entendendo todo esse contínuo, né, Entendendo aí o que leva à persistência, né, Das experiências psicóticas, né, Com os estressores ambientais, né, E os sintomas, né, Essa psicopatologia de sintomas ansiosos e depressivos, A gente precisaria tentar realmente, né, Talvez o foco é minimizar esses estressores. Então, é, diminuir situações, né, Disposição ao trauma, bullying, violência, né, O uso de cannabis, né, E, é, melhorar a capacidade nessas crianças, né, De resolução de problema, né, Então, as terapias interpessoais, né, Com foco ali, né, Muito, né, Para questões ali vividas por aquela criança adolescente, Né, pode ajudar a minimizar, né, Esses sintomas ansiosos, depressivos, Essas situações estressoras e Favorecer, né, Uma evolução aí, né, Mais tranquila, menos, né, Com desfecho, né, Negativo, que seria o surgimento de outros quadros.